Salve pessoal rapaziada, tudo beleza com vocês? Bruno vai começando mais um vídeo aqui no canal. Galera, hoje tem Drift SC, primeiro evento do ano aqui no Speed Music Park de Drift. E o Drift SC é um treino para rapaziada aqui da região e também de fora, está vindo muita gente do Paraná, mas é um evento pequeno para a galera treinar, andar aqui na pista, pessoal curtir, gente que está começando, gente que já é experiente, a gente tem de tudo, todos os carros, tudo aspirado, carro original, carro bem preparado, é um evento muito legal, é um dos eventos, dos projetos que a gente tem para incentivar o esporte aqui na nossa região. Está dando certo, a gente tem vários pilotos, Santa Catarina é o estado que tem mais pilotos federados do Brasil, isso mesmo, lugar onde tem mais pilotos com carteira de Drift, é em Santa Catarina, muito legal né rapaziada? Resultado aí de todo o trabalho que a gente vem fazendo já há vários anos. E hoje galera, eu vou andar, papai é barulheira né, barulheira, não, os caras aqui é complicado. Já não bota aquelas motos de à noite, eu soube que eu abraço para todo mundo que tem moto, tá? Eu adoro motos, só sei andar, eu adoro. Hoje rapaziada, eu vou andar num carro muito, muito raro, 350Z exclusivo, único no Brasil, 350Z, e eu vou mostrar esse carro para vocês agora. Ele está aqui na frente do meu box, com as minhas rodas cara, porque sabe como é que é né? Eu sou um cara tão gentil que eu falei, mano, posso dar a volta do teu carro? Pode botar minhas rodas, para nem gastar o pneu do cara, você vê que os caras são caras legais? E esse aqui rapaziada, é um 350Z, muito, muito exclusivo, porque ele está nessa configuração de cor que não existe no Brasil, é o único 350Z branco do Brasil, isso mesmo, não veio o 350Z branco no Brasil. Lá fora é balaio, mas aqui no Brasil é exclusivo. O carro está todo original, está o cartão de crédito do dono aqui, só tem uma maldadezinha ali que é o freio de mão, e também a manopla do câmbio, é a cabeça do Stormtrooper, isso mesmo. O diferencial nem soldado estava, eles soldaram ontem, e a gente, olha cara, tem até bolinha de reboque do carro. E vamos ver se esse carro faz drift, mano, porque todo 350Z, ele faz drift de fábrica, mas é sempre bom a gente testar, porque nem o 350Z é igual ao outro. Vamos falar com o dono do carro aqui, que o rapaz está bem vestido hoje, com uma camisa muito elegante, essa aqui é a camisa edição especial Silvia S15 de 2019. Para entrar no clima, né? Zero quilômetros essa camiseta, né? Ganhou ontem, né? Ontem. Não ganhou não, comprou, né? 400. E aí, tudo bom rapaziada? Tudo certo. Como é que você está? Vai botar o laranjão na pista também? Lógico, né? Agora? Comigo? Ah, não, não, não. Na verdade amanhã é hoje. Entendeu? Porque esse vídeo vai sair amanhã, que é hoje, no caso, o evento é daqui a pouco. Isso mesmo. Esqueci de falar, galera, o evento é agora, hoje, daqui a pouco. Vocês estão vendo esse vídeo agora, no almoço? Isso mesmo. 4 horas da tarde começa aqui no Speedway. Mas hoje, que no caso é ontem, não vai andar. Lógico que eu vou, o laranjão vai fazer muita fumar. Não, não. Amanhã tu vai andar, que no caso é hoje. Isso. Mas hoje, que no caso é amanhã, não vai andar. Sabe por que que ele não vai andar? Ei, sabe por que que não vai andar? Vou mostrar pra vocês por que que ele não vai andar agora, no caso, né? Vocês estão vendo isso aqui, ó? Começou a chover. E aí... Cara... Não, 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 não. Olha lá, lá dentro do carro... Não, não, tá lavadinho. Eu também não, Dario. Tá certo, eu não, Dario. Deixei tudo pronto pro evento, pro Drift SC. Tá certo, tá certo. Não, não, tá, 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 olha, tá brilhando o carro, é verdade, é verdade. O teu como tá sujo, vamos aproveitar e vamos, Dario. Mas ele vai andar amanhã, hoje amanhã, hoje amanhã... Cara, ele não quer andar amanhã, que ele tá com medo de... Tá com medo do que mesmo? Eu não consegui voltar pra casa também. Ah, veio rodando lá do Rio de Janeiro. Com esse carro. 900, claro. Ei, agora eu tava explicando no começo do vídeo, não sei se você percebeu, esse carro aqui é único, exclusivo no Brasil. Somente tem esse nessa cor, sabia? Somente. É, só que ele é original essa cor, não? Pintado. Ah, foi pintado? Pintado, não saiu dessa cor. Ah, então é mais exclusivo ainda. Não, na verdade saiu nessa cor nos Estados Unidos. Essa cor, ela nunca veio pro Brasil. Aqui no Brasil não foi oferecido na cor branca, ou pelo menos ninguém comprou na cor branca. Agora eu não sei dizer, mas eu nunca vi um 3500Z branco. Se alguém já viu um Z branco, aí é original, né? Sem pintar. A mosca branca vai azul. Exatamente, é. Ou de mosca branca das rodas azul. Olha, olha. Mano, mas o Z aspirado é um carro muito da hora. Eu vi, tô dando umas voltinhas ontem, eu vi que o carro é legal. Faz drift. Mas tem preparação ou não? Vamos mostrar aqui, mostra aqui, mostra aqui o carro pra nós aqui. Olha só. Isso aqui é 5 cavalos cada, viu? É 10 cavalos aqui só da abertura do capô. Ai, meu Deus do céu, é isso aí. Não pode mostrar isso. Não, mano. Proveio é grande, já mostrei. Aqui não, é bonito só de longe. Não, mas ó, ó, não é original. Tem umas maldadeszinhas. Primeiro o radiador, já é modificado, já não é o radiador original. Aqui a ventoinha é do ar-condicionado? É. Entendi. Fez alguma modificação pro ar-condicionado ficar mais gelado? Não, isso aqui é de Opala, se não me engano. Ah, entendi. E ele já foi batido de frente, né? Ah, bom que ele fala de boa, assim. Não, já, o meu carro já foi batido. É uma coisa que o pessoal não gosta de falar, né? É. Mas obrigado pela honestidade, né? É, é preto, né? Então dá pra ver que é pintado. Não tem como esconder isso de um perito, digamos assim. Mas o documento a gente passou pra fantasia. A hora que quiser, muda de porco. Ah, legal. Enjoou, desibou. Uma potagem da hora, né? É. Então... Tem o quê que falou? Pull over. Ah, tá, tá, tá. Pull over. Ah, entendi, entendi. Isso aqui pra ajustar, beleza? É confortável, bom? É macio demais, né? Sério? Legal. Ó, tem que fazer um drift com aquele ali também. Esse tá disponível pra fazer drift também? Pra fazer drift. Dá pra fazer? E o resto é só firula, né? As mangueirinhas aí. Tem algum chip de potência? Tem nada. Tem nada? Original? Só o famoso pio cortado, né? Aprender no canal? É. Não, não? Aprender no canal? Que eu tenho um vídeo mostrando como é que faz pra desabilitar. É, né? Tem um módulozinho aqui, ó. Eu já tenho esse carro há muitos anos, né? Pois é, tu falou que tem há mais de cinco anos, né? É. Eu tenho um outro há seis anos de preto. Esse aqui eu já tenho cinco. Tu vê, né, cara? Um cara que gosta tanto de Z, mas a gente não se conhecia muito, assim, né? É. Distância também. Pois é, é verdade. Eu já tô com quem eu pra eu andar também. Tu tem um Z igual a esse aqui, tá? Faz favor e anda com o teu, tá? Você também tem um Z. Olha como é que tá o meu. Olha, deixa gente pneu aí, ó. Tem um monte de pneu aí pra gastar. Esse é o dele, pode pedir? Não, lá, 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 lá. Aonde, onde? Tá tudo meia-vida aqueles pneus. Ah, mas você deixa a vidinha mesmo. Ei, vai lá pegar o teu carro pra nós fazer umas batalhas. Bora. Não, mentira, mentira. Olha a cara dele, olha lá. Olha o meu, meu Deus do céu. Ele tem que voltar pra casa. Tá vendo a porta dele aqui, ó. Não, 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 não. O carro é dele, cara. Tem que perguntar pra ele. Não, 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 não. Carro de rua, Valen. Carro de rua. Leva um rolazinho pra casa, deu uma manchinha ós. Não, né, não, 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 não. As horas eu tenho uma. Não, não, brinca. Não, vamos dar uma voltinha, então? Minha mãe vai pegar quando chegar em casa. Vai, isso aí. Ficou mastigado, sim. Vamos dar uma voltinha pra ver como é que o carro se comporta? Vamos embora. Tá bom. Bruno Barr vai dar sua avaliação no 1350Z, branco único no Brasil, viu? Ei, qual que é a parada aqui do Stormtroopers? É... Gosta de Star Wars mesmo? Acho maneirinho. Ou só show da hora, assim? Nem sabe o que que é? Não, já assisti. Vamos lá. Tem kit-anglo no carro? Kit-anglo não, original. Pô, legal que baixa a cabeça aqui no... No santo, né? Oh! Ah, ele não calibrou. Isso aqui é mecânico bom, né? Não calibrou. Enquanto a gente enrola, vou ir controlando o ar-condicionado pra não ficar fresquinho aí. Ó, eu já te dei a dica, aí vou falar mais uma vez ao vivo aqui. É, existe um toca-fita com cabo auxiliar. Mas aqui é só a capa. Puta merda. Eu encordei. Tu tá acabando com a tua reputação do teu carro, assim, cara. Meu Deus, é pintado, é batido. Porra, aí é complicado, velho. Tá em projetinho aí. Pô, e aí tem canal no YouTube, é verdade? Tem um canal falido lá. LexCuteTV. Então, ó, editor, coloca aí na descrição aí o canal dele, porque também é de drift. Ou não? Tudo. Moto e carro. Pô, eu tinha instalado um acessório aqui e tu desinstalou, hein, mano? Pô, sacanagem, velho. Pô, era um freio de mão aqui, mano. Era, na verdade, era uma fita crepe, né? Uma fita crepe, não. Uma silver tape pra não precisar ter que apertar o botão aqui, né, velho? E por que que tu girou? Meu, esse é outro carro, velho. Viajei. Ei, ô, eu tô viajando aqui, ó. Não é o teu carro. Caramba, cara. É. Isso aí era pra BMW, cara, que eu andei no sábado. E eu achei que era o teu carro, velho. E o carro dele que eu me prendi mão. Nossa, velho, começou muito. Galera, por favor, é ignora, é ignora. Vamos encher o pneu aqui e já vamos pra pista. Vamos lá, galera. Esse aqui é o Z aspirado. Eu sei que vai estar cheio de gente falando Meu, o Bruno só anda no carro dos outros. Mas é legal, né, cara? A oportunidade de alguém andar no teu carro, assim, Passagir, né? Seja diferente, né? É legal ser passageiro e até pra tu ter um feedback do que que o teu carro, às vezes, pode melhorar ou não, tá ligado? Bem, vamos lá. Vou fazer a pistinha tradicional aqui, né? Deixa eu passar isso aqui pra cá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Passou o carbo ali, hein? Cara, sabe o que que mais me incomoda num carro? De tudo. É o banco ser solto. A gente tá sensindo, né? E eu fico escorregando aqui, mano. Aí eu vou pegar no frente de mão, eu pego aqui, eu pego ali. Eu pego em qualquer lugar, eu venho no frente de mão. Já marquei a perna aqui, ó. Porque daí eu fico me apoiando, entendeu? Eu sou magrelinho. Aí eu fico igual uma barata tonta aqui dentro do banco. E aí eu preciso me apoiar. Aí eu ponho as coxas aqui de um lado. E aqui, ó. Ficou marcado já aqui, velho. Ei, Mali, passou perto o pneu, hein? Passou. Ficou com medo? Fiquei. Não, mas ali tava sob controle. Tava no controle ainda. É. Vamos fazer ao contrário? Mas, cara, perfeito. Carro na mão, viu? De primeira eu fechei a pista duas vezes. Temperatura tá maneira. Temperatura tá ok, cara. Bem de boa. Tem uma coisa que eu ia te falar, que a temperatura só é pouco alta. É rápida, né? É. Às vezes pode ser a válvula termostática. No drift a gente sempre tira, porque ela não presta. Tem uma coisa que eu ia te falar, que é uma coisa que eu ia te falar, que é uma coisa que eu ia te falar. Cara, não tem o que falar. O Z é foda, né, mano? O carro original, blocou. Freio de mão não foi o que eu nem usei. É. Nem precisou usar. Nenhum momento eu usei o freio de mão na volta, nem pra lançar, em nenhum momento. E o carro vai, né, velho? O carro vai, mano. É por isso que o Z tá caro. E a galera gosta pro drift. Porque o carro original, blocou e já era, velho. Quer mostrar agora como é que faz também? Bora? Pode ser. Então vamos lá, mano. Porque o dono do carro também tem que andar, pelo amor de Deus. Ei, tem quatro voltinhas, hein? Quatro voltinhas é pouco, ó. Agora vai, hein? Representa, hein? Tá vendo que essas rodas aí top, esses pneus top? O cara anda sozinho. Ei, sabe a hora que eu fiquei com medo, mano? A hora que aquele plástico voou na minha cara? Você viu, cara? Eu quase que eu fiquei cego no meio do bagulho, velho. Aí ia ser legal, hein? Tanta tranquila, né? Vamos ver o que eu arrumo aqui. É, mas a última vez tu veio até com a mala, né, velho? Rapaz, ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Caraca. Ai, não. Rapaz, fiquei com medo, mano. Ficou, moleque? Fiquei com medo pra caramba. Ai, 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 ai. Chegou. Sabe que o negócio não tem sensor de acionamento, hein? Olha pra trás, hein? Não tem nada. Vem, não quer andar mais? O carro é teu, bô. O pneu tá aí, é pra tu moer, velho. Eu botei o pneu. Fazer o contrário. Fazer o contrário? É. Será que eu fico do lado de fora, mano? Ah, esse lado tu já fez, bô. É o contrário, é o outro. Ah, vai, vai. E aí, rapaz. E aí, rapaz. Aí, falhou. Muito ângulo, muito ângulo ali. Rapaz, tô com medo, mano. Tá com medo? Pouquinho, pouquinho de medo. Tô com medo. Ai, meu Deus do céu. Chegou, então. Me ajuda. Não, já foi. Mais divertido o carro, né? Demais. Agora que blocou o diferencial, sente a diferença? Sim, eu erro menos. Ah, erra menos. Entendi. Não, não, mas eu digo na questão de conforto. Pra manobrar, ficou pior, né? Nossa. Faz uma barulheira, né? Parece uma carroça, velho. Mano, valeu pelo rolê. Carro animal, parabéns. É isso aí. Agora, treinar. Daqui a pouco, nós andarmos juntos na pista. Fechou? Parceiro, o bagulho foi louco. Valeu aí pelo rolê. Deixa eu aumentar aqui. Ficou com medo? Até sem palavras, cara. Tá tremendo, não? Caraca, velho. Aí sim, hein? Cara, mas é legal. O carro é da hora. Não quis abusar dele. Só quis saber mesmo se o carro faz drift. Duas voltas pra cada lado, perfeito. Porque tu sabe que tem Z que só faz drift pra um lado, né? É, né? Tem isso, sabia? É, tem carro... Não é só Z, né? Tem carro que faz drift só pra um lado. Mas é isso aí, mano. O carro tá muito bonito. Tá com as rodinhas ali, mas a roda original do carro é essa aqui. Uma roda muito louca. É as rodas da Stock Car, tu falou, né? É. Mano, muito da hora. Tá lá 10? Tá lá 10? 10.5? Mas é isso aí. Obrigado pelo rolê, velho, de novo. Tamo junto. Vai tá aqui embaixo na descrição o canal dele também. Quem quiser conhecer mais sobre esse Z, vai lá no canal dele. Deixa o like, comenta lá e se inscreve. Beleza? Rapaziada, vou deixar vídeo por aqui também. Se vocês curtiram o videozinho aí. 3x50Z, único no Brasil. Deixa o like. Se inscreve no canal e tamo junto. É nóis aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho